Campanha toda terça-feira, às 20h, Igreja de Joelhos, Famílias de Pé, na Comunidade Profética Tempo Sol, Rua Salesiana, nº 685 São Congré, Informações 952277215, com o Evangelista Jefferson Silva. O Espírito Santo está levantando uma geração nesses dias, que pare de ser dodói, que pare de ser melancólico, que pare de ser um...